Você vai acompanhar tudo na tela do Sport TV. A gente pode reparar que ali ao lado tem um número, que é o número do salto que a atleta vai apresentar. Ela não sofre despontuações se não realizar esse salto, porém é para os juízes já saberem o que ela vai executar. Está ali o número 432, vai ser uma entrada em Iurtienko, que a gente chama, um elemento de costas, vamos acompanhar. Levantou a torcida, tem torcida para a húngara. É, realmente o pessoal está prestigiando o evento. Aliás, chama atenção para esse estádio do Catar. Gente, é uma coisa fantástica. Ali os equipamentos estão montados em cima de uma pista de atletismo. Capacidade para 15 mil pessoas, André. Nossa, é muito grande, né? Totalmente climatizado. Você vê aí de novo o salto da ginástica, uma rondada, um flick-flack para o cavalo e uma saída imortascada com pirueta. O grau de dificuldade não é tão alto, né? Como eu já chamei a atenção. Mas a classificação aí vai ficar por conta mais da execução do que da dificuldade que as ginásticas estão apresentando. Normalmente ela vai no primeiro salto para definir ou é o primeiro salto para se ambientar e no segundo salto é para valer? Não, os dois são para valer. Não pode errar nenhum dos dois. O resultado vai sair da média da nota do primeiro salto com o segundo salto. Então ela tem que fazer os dois com o máximo de perfeição possível. Geralmente acaba sendo uma escolha do atleta mesmo. Se ele quer executar o salto mais difícil primeiro, se ele sente mais seguro em executar o mais fácil, vai variar. Mas geralmente o atleta apresenta o salto mais difícil de primeiro salto, sim. Vamos para o segundo. Você está acompanhando no Sport TV mais uma etapa da Copa do Mundo de ginástica. No segundo salto ela apresenta um salto com valor de dificuldade baixo para uma etapa de Copa do Mundo. Chama-se reversão, quando a ginasta entra de frente para o cavalo e sai imortal para frente grupado. Considerado um salto simples, nossas ginastas mais novas, até infantis, já conseguem realizar esse salto. E a execução também não é uma coisa lá do outro mundo, né? Ali na entrada você vê que ela flexiona a perna um pouco cedo. A altura do segundo voo também não é das melhores. É uma execução razoável. Muitas vezes o atleta já executa saltos mais difíceis do que esse que ele apresenta em treinamento. Porém, para a competição, como a ginástica exige que o alimento seja executado com muita perfeição, na maioria das ocasiões é melhor que você apresente um salto mais fácil, porém bem executado, do que um salto muito difícil com uma execução baixa. Ameaçou um sorriso por ali a Dorina Botsogo, a húngara, que espera a nota. E daqui a pouquinho a gente vai ver com a avaliação dos juízes para os dois saltos da atleta húngara. Esse momento aí é um momento de muita expectativa, né? O atleta fica aguardando os árbitros liberarem a nota. 13.587